TikTok e a guerra das máfias Então eu vou trazer aqui uma sequência de vídeos em que eu vou trazer vários relatos, elementos Para tentar entender essa briga entre as máfias, TikTok e talvez até um outro elemento que não está visível Que são as concorrentes do TikTok Também vou trazer a minha visão hacker, inclusive com detalhes de, por exemplo, o que o TikTok poderia ser tão perigoso para você Então vamos lá Lembrando que todo o conteúdo é obtido de laboratórios em ambientes controlados Ou de grandes sites como The Rack News, jornais importantes Matérias que realmente tem um fundo ali, uma pesquisa por trás Lembrando que marcas e direitos, qualquer coisa que eu for falar mal aqui do Hugo, falar mal do TikTok, do Partido Comunista Isso é apenas para fins educacionais Lembrando que minha opinião pode não agradar, inclusive, ninguém aqui Beleza Eu sou não importa momentaneamente ainda, sou não importa Mas o que importa é que eu vou falar sobre essa guerra Que nós não sabemos se é uma guerra de máfias, de empresas Ou até mesmo apenas jogo em palanque político Lembrando que, caso queira falar comigo, eu estou no Telegram O Telegram está na descrição, meu livro hacker, Linux, todo o meu conhecimento ali Nem todo ainda está exposto aí para vocês acessarem TikTok e as máfias, o que é a verdade? Por quê? Pode ser uma guerra entre duas máfias A americana e a chinesa Pior que a outra, estou um pouco me fudendo Essa é a verdade, não importa Bom, pode ser também TikTok assusta o YouTube Por exemplo O YouTube, que hoje é a terceira Lembrando que é a data desse vídeo, dá para você dar uma olhada aí na data do vídeo É a terceira rede social mais acessada E o TikTok vem crescendo O YouTube vem perdendo espaço O Odyssey está crescendo O Rumble também está crescendo Mas o Odyssey está crescendo mais agora Devido à descentralização Então o YouTube O YouTube está na berlinda ali Ele está ali no paredão do pelotão de fuzilamento E do lado de cá, cara Tem um monte de gente aqui Metralhando Agora, a culpa é do próprio YouTube, né Por exemplo Meus vídeos já foram bloqueados aqui Cancelados Tiraram monetização Já sacanearam Já me cagaram toda essa porra aqui E aí é natural que Pessoas vão procurar outros meios Mas o YouTube tem que entender isso, né Tudo que é notado pelo Estado Pode ser vítima e ferramenta de coerção Você acha que o YouTube não é uma ferramenta de coerção E a própria é vítima do Estado? Você acha que a máfia vai deixar? Você acha que a máfia vai deixar eu falar mal da esquerda? Eu vou deixar eu falar mal da direita? Vocês estão entendendo? Então, cara Agora imagina Até que aqui no Brasil Eu ainda posso falar alguma coisa ainda A STF ainda não criou dicionários de palavras proibidas, né Logo logo a STF vai fazer uma porra dessa aí Entenderam? Então qualquer vírgula que eu coloco aqui Pode ser intencionado pelo STF de uma forma Ele me fuder Então veja que A ferramenta Qualquer coisa Qualquer sistema Qualquer rede social Que vem aparecer e falar Pode virar uma ferramenta contra o próprio povo, cara Foda Bom, acontece que de 2020, 2022 Tem vários relatos que o TikTok ele realmente ele explora E ele quebra uma coisa chamada privacidade, tá Então eu tenho um capítulo de anonimato e privacidade No meu livro que tá de graça Tá aí na descrição Clicou, acessou Ele não baixa, tá Você clica, acessa e lê Bom, vários relatos Então O que me deixa em dúvida É realmente uma briga política De palanque político de um partido contra o outro? Primeira interrogação Segunda interrogação É uma guerra de máfias? Ok? Agora, terceira opção Pode realmente ser o YouTube Ou o próprio Google Tentando diminuir o TikTok Será que tem outros interesses por trás? Temos que jogar tudo isso no ventilador E ver aonde essa merda respinga Vamos lá Mas vamos ver o que o TikTok tá fazendo de merda O TikTok Um, tornou uma proteção de privacidade No sistema operacional Android E isso tá no código Então é Plausível a acusação Tá Para coletar Identificadores Exclusivos De milhões de dispositivos móveis Veja que no meu livro De hack No capítulo de anonimato Eu falo que eu gero um metadado Para lhe identificar E depois eu cruzo esse metadado Com os usos Dessas pessoas De uma região Eu consigo saber o que você tá falando Se você acha isso Nada Ok Dá uma olhada no caso Walter Tá no meu play No Minha sequência de vídeos aí Vai ser inclusive um pouco antes desse vídeo aqui Dá uma olhada também No caso Do holocausto Do holocausto Cara Os nazistas Através da IBM Tinham mapeado Guardado informações em cartões E um mecanismo muito ágil De localizar pessoas Na Europa toda Tô de sacanagem não Então quando eles Então quando eles invadiam Um país Eles já tinham Todas as informações De onde estavam os judeus Você acha brincadeira? Cara Nós estamos falando Do partido comunista Chinês Um dos que mais matou E mais defendido Pelo povo O povo defende isso Assassinato Simás Então você tem que tomar Um cuidado lascado Cara Com tua privacidade Quem você é Guarda isso Só que se você está Um aplicativo Que extrai isso E manda diretamente Pra um grupo Tão autoritário Quanto o partido chinês Ah mas Isso nunca vai acontecer O judeu pensava A mesma coisa Antes Da guerra E pensava exatamente A mesma coisa Isso não vai acontecer Na verdade Nem se pensava Nem se tinha relato Antes de algo assim Então tome cuidado Com suas informações Dados que permitem Que o aplicativo Rastreie usuários online Sem permitir Que eles optem Por não ser rastreados Caracas E isso foi definido Lá no Wall Street Journal E foi embasado Pelo Android Do Google Que poderia ser Uma guerra Comercial Por que não? Aqui o link Pra vocês Acessarem E verem mais informações Mas não Primeiro caso Não Primeiro caso Não Segundo essa pesquisadora A ferramenta Tem um backdoor Para acessar Dados De usuários Em quase Todas as informações Inclusive Olha que interessante É acessado Esse serviço Por aplicações Partido Comunista Chinês A empresa Dona Eu já vou mostrar Daqui a pouco Diz que isso não acontece Mas daqui a pouco Também eu vou mostrar Que vazou Vídeos Áudios De reuniões Da própria empresa Dizendo que já acessaram O Partido Comunista Chinês Puta merda Parece que o negócio está A própria empresa Está dizendo Que não faz Mas a própria empresa Vazou áudio De reuniões Dizendo que faz Quem é essa empresa A Bydence Então áudios Vazados De mais de 80 Reuniões Internas Do TikTok De funcionários Lá de alto Calão Da Bydence Na China Acessaram repetidamente Dados Não públicos Dados privados Ferindo a privacidade De usuários Americanos Bom Você deve pensar assim Ah Pouco importa Não importa Aqui no Brasil Foda-se os americanos Cara É a porra dos americanos Só não É que os americanos Têm capacidade Para ver isso Aqui nós temos O Birulilo Filha da puta Lascado E o Lula ladrão Ok Cara Se um partido chinês Desse aqui Decide Ah pô Vou pegar esse cara aqui Foda-se qual é Não vou falar com o Vou pegar esse bandido aqui Todos os dois são bandidos Vou pegar esse aqui Tá Legal Esse bandido aqui Eu quero ele lá Ele pega informações Sobre suas intenções E faz O que a própria Facebook fez E algumas redes sociais Com aquela universidade Britânica Para mudar a intenção De votos De algumas pessoas E fode tua vida Cara Pega o mais bandido De todos E coloca o mais bandido De todos Entenderam O que ele ganha Colocando o mais bandido De todos O mais bandido De todos Dá para se corromper Ele Mais fácil Mais fácil Só precisa pegar o mais bandido Só precisa pegar o mais bandido Negócio é foda Cara Negócio é foda Comportamento Inspirou Então Não estou dizendo O bem desse cara O Donald Trump Ameaça Banir Esse O TikTok Dos Estados Unidos Que foi Ah isso é coisa Política Cara Isso tem embasamento Cara Não estou dizendo Que ele está certo Estou dizendo Que tem embasamento Entendeu Para um possível Bonimento Não importa Se fosse o Biden Se fosse o Trump Se fosse o Waylon Se não importa Que babaca Estivesse lá em cima Que ladrão Estivesse lá em cima Tem informação suficiente Para isso Eu não estou aqui Para defender partido Máfia Porra nenhuma Eu estou aqui Para defender o ser humano Por que? Nessa guerra toda De máfia Você Ser humano Você A ponta Que se lasca O tempo inteiro É você Que está na roda Tá ok? Com 14 declarações De 9 funcionários Diferentes Do TikTok Indicando Que engenheiros Da China Tiveram acesso A dados Ali em setembro 2021 A janeiro De 2022 Pandemia É? Questões políticas Você já entendeu A merda que deu Né galera? É cara Tudo é visto Na China Olha o que tem Nenhuma dessas declarações De um alto Executivo Do TikTok Tudo é visto Na China Disse um membro Departamento De confiança Lá de segurança Do TikTok Em setembro De 2021 O áudio vazado Tudo é visto Na China Então não são Só dados privados Aí você pode virar Assim Pô mas se for só dados Públicos Qual o problema Com dados públicos? Cara Dá para fazer um Tip fake Tip fake de você Dá para fazer você Falar coisas Que você não falou Cara Ah isso não Não me afeta Tanto Dá uma olhada No caso Walter Aí cara Pequenas coisas Vão minando Tua vida Lembra isso Que a inteligência Artificial Já tá foda Cara Inteligência artificial Já usa Deep fake Cara Ela já pode fazer O que? Discussão em massa Toma cuidado Com essa bosta Um diretor Se referiu A um engenheiro De Pequim Como um master admin Você é programador Nunca Faça Essa Maldição Chamada Master admin Que controla tudo Twitter Que o diga É isso? Bom O que eu Como programador Eu faço? Bom Você pode fazer Um mecanismo Que você consegue Visualizar Algumas informações Tá Estando em Determinada Localização E com uma Chave De segurança Com a chave De segurança Física E mesmo assim Se puder Fazer um Mecanismo De um segundo Validador Com outra Chave física Ao teu lado Revisão De pares Ali Entendeu? Seria interessante Ah, mas eu sou um programinha De nada É, mas um programinha De nada Frente a uma LGPD Vai virar nada Se você deixar Uma merda De vazamento Acontecer Bom O que tem acesso A tudo O master Tem acesso A tudo Descobriram isso Cara Olha só Que loucura Ninguém sabia disso O projeto Aí então Os caras Volta ali Final 2021 2022 Lembrando Nós estamos aqui No meio No meio De 2022 Dá uma olhada Na data Do vídeo Então Foi feito Uma negociação Com a Oracle Cloud E aí Cara Pode vir Dinheiro Na jogada Entendeu? Pode ser Que essa Porra Toda Seja mentira Vou dizer Que seja Verdade Os vazamentos Estão aí Mas Também é uma Questão Financeira Que a Oracle Vai receber Um dinheiro Full Candidácio Liberado Pelo Congresso Americano E pela Tik Tok Gigantesco Cloud Para Colocar Os dados Dos Americanos Dentro Do próprio País Dentro de uma Cloud Da Oracle Tá? Bom E aí pode vir Dinheiro pra caramba E dinheiro é foda Né? Isso é foda Mexe com dinheiro Complicado Que é a Verdade Subtítulo Disso aqui É que É estranho Bom O que importa É que você Acaba se ferrando Sendo verdade Ou não Nessa história Toda Bom O temor Então dos Legisladores Né? É que o governo Chinês consiga Então pôr a mão Né? Nos dados Dos americanos Lembre-se que O partido Comunista Chinês Ele comanda As empresas De qualquer forma Ah não A empresa Cara Vê o Ali Babá E o que aconteceu Com esse cara? Entendeu? Tenta entender Dá uma olhada Atrás Você vai entender Cara Então cara É real É real O negócio Lembre-se Dos nazistas É real Cara Você nunca pode Abaixar a guarda Bom No entanto Né? Com sete gravações Né? O advogado Tem as gravações Advogados Também Na brincadeira Né? Incluiu que Cara Somente dados Privados Estariam ali Dentro Desse Desse Serviço Da Oracle Né? Dentro dos Estados Unidos Mas Ah cara É aquilo que eu te falo Né? Dados públicos Também entregam Quem é você Lembre-se que foi Com dados públicos Que conseguiram Chegar à porta Da minha casa Então é complicado Fazer um Dick fake De mim Entre outras coisas Tá? Ensinando Coisas Hacker Essas coisas Pensa Loucura Quase incorreto Chamar Os caras Os caras Da Tik Tok Tão Forçando Que isso não Aconteça Isso aqui E tão falando Que olha Seguinte Cara Os americanos Nos deram Praticamente Um ambiente Bar metal Né? Pra instalar As máquinas virtuais No nosso ambiente O que me leva A pensar O seguinte Cara O próprio advogado Tá certo E a própria Preocupação Os dados Não precisam Estar fisicamente No Brasil Para serem Resguardados Ok? Não cara Inclusive Isso é uma idiotice Pode ir em qualquer lugar O roubo De dados Acorda De um país Num outro Cara E aí Se a própria Ferramenta Inteira A plataforma Inteira Do Tik Tok É implantada No Oracle Cloud Com as VMs Datos próprios Caras da Tik Tok A tecnologia do Tik Tok O que que isso adianta? Bosta nenhuma O que que adianta Também o banimento Do Tik Tok Nos Estados Unidos? Existe VPN Cara Proxy Complicado Próximo vídeo Eu vou continuar Trazendo O desenrolar Dessa história E a complexidade Hoje De Você Naturalmente Imputar As informações Em um site Eu costumo dizer Tá tudo amarrado E uma coisa Vai fazendo Com que você Coloque informação Aqui Ali Linka E tem um perfil Mais completo De você E tudo Todos esses programas Eles são Naturalmente Vítimas do governo E ferramentas Do governo Contra você Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Obrigado.